Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês todos os colecionáveis que a gente tem em Gotham Night E vamos começar então por esses aqui Ou esse aqui, melhor dizendo, a gente vai até ele Eu não consigo descer por aqui, não sei porque, tô tentando descer e ela não desce Uma coisa simples, não tô conseguindo fazer Não tem problema, vamos lá embaixo, a gente já consegue ver ele daqui Continuar descendo Quer ver, essa grade aqui, não consigo, tá bem engraçado, as grades dela não pula Beleza, e tem esse colecionável aqui Nosso próximo galera, vai estar nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Bora até lá Aqui em cima Depois que quando chegar aqui É só escalar esse prédio enorme aqui E o colecionável tá aqui em cima Bora pro próximo Nosso próximo galera, vai estar nesta location Que eu tô mostrando aqui a vocês Ok Quando vocês chegarem aqui, vamos pra ali A ponte tá aqui, é essa É só vir aqui por baixo da ponte, vocês não precisam de vir por cima E aqui nesses containers Eu não consigo subir aqui, porque Isso E vai estar aqui Bora pro próximo Nosso próximo galera, aqui em Gotham também, na zona sul Aqui nesta localização, nesta location Deixa Aquela panorama pra vocês verem onde é que eu tô Então, basicamente Vai estar aqui em cima Ai, pulei direto Não era pra ter pulado Vamos voltar Isso É mais um pra cima Vai Isso Sobe Mais um pra cima E vai estar aqui Olha ele ali do lado esquerdo De boa Não pegou Agora pegou Bora pro próximo Nosso próximo galera, vai estar aqui em Gotham City Baixa em Gotham Nesta location Aqui mesmo No finzinho Ele vai estar A gente vai adiantar o vídeo A gente quer subir nessa gru Olha ele ali Ai, passou direto Como assim? Não Volta aqui A gente aperta o botão mesmo antes e ele vai, né? Olha ele aqui Beleza Bora pro próximo Nosso próximo vai estar nessa localização aqui Que eu tô mostrando a vocês Bora até lá Quando vocês chegarem aqui, galera Aquele panorama pra vocês verem onde é que eu tô A gente vai pular pra aqui Pula pra ali Isso Continua E vai mais uma vez Do que a gente quer Vai estar ali daqui do lado Depois Nosso próximo galera Vai estar nessa localização aqui Que eu tô mostrando a vocês Nesse prédio aqui Ok Bora até lá Pra ganhar o nosso próximo Então a gente vai escalar esse prédio Isso Mais um Vamos continuar E olha ele ali Já brilhando É só pegar ele aqui na ponta Peguei E buenas Bora pro próximo galera Que vai estar nessa localização aqui Que eu tô mostrando a vocês No mapa Aqui sim Então quando vocês chegarem aqui Tem aqui os trilhos É só pular ali pra cima E olha ele aqui Dá um pulinho Pronto Pega ele O nosso próximo galera Vai estar nessa localização Que eu tô mostrando aqui Do mapa a vocês Aqui Bora até lá então Quando vocês chegarem aqui Vou dar um pulo Pra cá Isso E vocês vão encontrar ele Aqui em cima Pronto Nosso próximo galera Vai estar nessa localização aqui Que eu tô mostrando a vocês Bora até lá então Adiantando aqui o vídeo E ele vai tá Aqui E buenas Nosso próximo galera Vai estar nesta location Bora até lá Quando vocês chegarem aqui Galera Vocês vão encontrar aqui Aquele prédio grande Essa estrada Que tá aqui em cima E ele vai tá Aqui nesse prédio Vou pegar e tá de boa Nosso próximo vai estar Nessa location aqui Do mapa Bora até lá Nessa localização aqui Vocês vão encontrar Ali em cima Ele ali já piscando É só pegar O nosso próximo galera Vai estar nessa localização aqui Tá de boa Vamos subir Isso A gente continua Mais um Vem aqui E ele vai tá Aqui O nosso próximo Está nessa location Do mapa Vocês quando chegarem aqui Vocês vêm pra cá E ele vai tá aqui na frente Só pegar e vamos pro próximo O nosso próximo Está nessa location Bora até aqui Esse prédio Vocês chegam aqui Estão vendo ali Aquelas chaminés Aquele panorama aqui Pra vocês verem Onde é que eu tô Nem é preciso adiantar o vídeo E ele já tá Aqui embaixo Só apanhar Nosso próximo galera Vai estar aqui Perto Do nosso prédio principal Na nossa base Então É só Aqui pra cima É mesmo na base Continua E mais um E você espanhou ele Esse aqui De boa Vamos embora pra próximo O próximo vai tá aqui Nessa localização Vamos espanhar ele aqui Bora lá Deixa que quando chegar aqui É só Planar Até ali Olha ele lá em cima Está aqui mesmo O nosso próximo Galera Vai estar nessa location Nessa aqui E a gente tá quase terminando Eu tô lançando 20 Nesse vídeo aqui Pelo menos Vou lançar mais 20 Mais 20 Que aí sem a gente termina São muitos E pra procurar Eles demoram O nosso próximo Tá nessa localização Que eu tô mostrando Aqui a vocês Pra vocês virem por aqui E a gente vai planando Até ali embaixo Olha ele aqui Cadê Tava aqui Tava aqui Eu vi Tem que rir Peguei Nosso próximo e último Galera Depois eu vou fazer Mais vídeos dele Vou lançar os outros Estores Vou editar e lançar E vou colocar na descrição O link pra vocês Vai estar nessa localização Aqui E vocês vão encontrar ele Aqui dentro Dessas grades Aqui dentro Beleza É só apanhar ele aqui Tá de boa Então é isso galera Brevemente eu vou lançar Aqui o restante desses aqui Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E fui Tchau 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 Tchau